Círculo amarelo Círculo azul Círculo verde Círculo vermelho Quantos círculos tem aqui? Um, dois, três, quatro círculos! Muito bem! Triângulo amarelo Triângulo azul Triângulo verde Triângulo vermelho Quadrado amarelo Quadrado azul Quadrado verde Quadrado vermelho Coração amarelo Coração azul Coração azul Coração vermelho Pentágono amarelo Pentágono azul Pentágono verde Pentágono verde Pentágono vermelho Estrela amarela Estrela azul Estrela verde Estrela vermelha É, três, quatro círculos Pentágono azul Retângulo amarelo Retângulo amarelo Retângulo azul Retângulo azul Retângulo verde Retângulo vermelho Heságono amarelo Heságono azul Heságono verde Heságono vermelho Crescente amarelo Crescente azul Crescente verde Crescente vermelho Losango amarelo Losango azul Losango verde Losango vermelho Quantos lados o triângulo tem? Um, dois, três lados Parabéns! Isso aí! Quantos lados o quadrado tem? Um, dois, três, quatro lados! Muito bom! Quantos lados o retângulo tem? Um, dois, três, quatro lados! Excelente! Quantos lados o pentágono tem? Um, dois, três, quatro, cinco lados! Parabéns! Quantos lados o hexágono tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Parabéns! O hexágono tem seis lados! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Parabéns! O hexágono tem seis lados! O hexágono tem seis lados! Círculo 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 Quadrado 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 Círculo Rectângulo Retângulo Coração Coração Pentágono Pentágono Oval Oval Exágono 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 Estrela 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 Losango Losango Crescente Crescente Triângulo Círculo Coração Quadrado Pentágono Estrela Retângulo Hexágono Oval Losango Crescente 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 Cavalo Marinho Cavalo Marinho Estrela do Mar Estrela do Mar Lula Golfinho Água Viva Tartaruga Tartaruga Polvo Polvo Caranguejo Caranguejo Baleia Baleia Tubarão 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 Martelo Tubarão Martelo Recifes de Corais Recifes de Corais Peixe 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 Cavalo Marinho Cavalo Marinho Estrela do Mar Estrela do Mar Estrela do Mar Lula 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 Golfinho 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 Água Viva Água Viva Água Viva Polvo 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 Tubarão Tubarão-martelo Recifes de corais Recifes de corais Peixe Peixe